Oi gente, tudo bem aí? Tô passando de novo hoje pra dar uma dica. A maioria de vocês estão enviando pra mim as atividades por foto. E essas fotos não estão legais. Tem algumas fotos que eu não consigo enxergar atividade por falta de foco e etc. Então, vou ensinar pra vocês hoje duas maneiras de melhorar essa foto. Existe um aplicativo que não ocupa muita memória no celular quando você baixa ele. E ele tem uma resolução muito boa. E também, eu não sei se vocês sabem, mas alguns celulares já tem esse modo que digitaliza, que escaneia o documento. Então, no vídeo de hoje, eu vou ensinar a vocês essas duas maneiras de melhorar a entrega da atividade. Tá? A primeira, alguns celulares têm na câmera o modo mais ou outras funções. Então, eu vou mostrar do meu celular e aí você procura no seu. Então, eu vou na câmera, abro a câmera, tá vendo? Abri a câmera. Tá aqui, tem uma atividade, tá? O que eu vou fazer? Eu vou lá, ó, rolei a barra. Fui no mais, tá vendo? Modo documento. Tá vendo? Aqui em cima tá escrito analisando. Tá? Ele vai fazer um quadrado em volta da onde eu quero tirar foto. Tá vendo que ele fez um quadrado? Legal. Aí, eu vou dar uma foto. Eu tirei uma foto, ó. Ele vai me mostrar a foto, como ficou. Tá vendo? Ó, mas não ficou legal, tá vendo? Não cortou a parte de baixo. Legal. Vou lá de novo. Espero ele localizar. Fez um quadrado em volta, tá vendo? Tô de novo. Tiro outra foto. Nossa, agora eu acho que ficou bom. Olha a diferença. Nossa, ficou excelente, ó. Dá pra eu ler tudo que tá escrito. Então, essa é uma maneira. Tudo bem? Legal. Então, a gente já conheceu a primeira maneira, usando a câmera. Agora, a gente vai à segunda. A gente vai abaixar um aplicativo. Então, você vai no Play Store. Aí, no Play Store, você vai escrever Office Lens. Tá? Ó lá, apareceu Office Lens. Aí, você clica nele. Ele vai dar... O meu eu já instalei, tá? Então, ele vai dar abrir. Clico no aplicativo. Cliquei no aplicativo. Ó lá. Ele já fez um círculo em vermelho em volta do documento. Tá vendo? Tá inteiro em volta do documento? Clicou. Aí, ele pergunta se ficou bom assim. Você fala, ficou. E aí, tá aqui, ó. O documento bonitinho, legível. Aí, você dá concluído. Concluído. Aí, você vem aqui e salva o documento. Então, é a atividade 1. Atividade de acolhimento, que foi a primeira atividade que a gente fez da cartinha. Lembra? Cartinha de apresentação. Então, eu vou lá. Então, eu vou colocar apresentação. Aí, eu vou colocar... Maria Clara... Vírgula... Sétimo... A. Tá lá. Então, já salvei como apresentação. Então, eu coloquei o título, apresentação. E Maria Clara, sétimo A. Fechou. Dá salvar. Tudo bem? Aqui tem todos os documentos que eu já, um dia, digitalizei. É daqui que você envia. Então, vamos lá. Vamos enviar. Peguei ele aqui. Ele pergunta onde você quer abrir. Eu tenho galeria e tenho Google Fotos. Então, eu vou abrir no galeria. Aí, ele tá aqui no galeria, tá vendo? Aí, eu venho compartilhar. Eu, né? Essa parte, vocês já sabem. Aí, vem aqui. Coloco o meu. Tá aqui. E foi. Então, já recebi. Tudo bem? Então, é assim que vai funcionar. Gente, é isso. O que eu preciso é que vocês, a partir de agora, mandem os documentos pra mim dessa maneira. Que fica muito mais legível. Tá bom? Valeu, gente. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.